Em Lagoa Nova Pial, em Piranhas Alagoas viveu Rogério da Silva Praticando coisas boas, comprava moto e vendia tranquilamente Vivia muito bem com as pessoas Há 28 de maio de 2012 o ano com uma D20 do pai Levou um frete com plano pra igreja do Pial E voltou com todo grau, mantendo o respeito humano Recebe um golpe tirano ao chegar na residência Que um indivíduo armado lhe atingiu com violência Da morte ele viu a praca pra cidade de Arapiaca Socorreram com urgência Chegou vivo ao hospital da capital fumageira Na hora foi atendido por médicos e enfermeiras Fizeram o atendimento, era grave os ferimentos Veio a hora derrader Logo espalhou-se a notícia quando Rogério morreu Voltaram a Lagoa Nova transportando o corpo seu A família no momento cobriu-se de sentimento Com o crime que aconteceu O seu pai José Luiz conhecido por Zé Rosa E a dona Bernadette ficou muito pesarosa Por ter perdido seu filho na puxada de um gatilho Por uma mão criminosa Sua irmã Joana em São Paulo soube da morte de Irana Há uns tempos combinou com sua irmã Flaviana Pra fazer uma homenagem Solicitaram a mensagem pra Zé de Almeida em Santana Rogério deixa os irmãos O Ronaldo e Rosiane O Romaria, Maria, José, o Mãe e Marciane Joana é da mesma área Comenta com José e Mara Ao lado de Cleidiane Deixou a esposa Sineide O seu filho Roberto O seu sogro Dede Gomes Foi até o cemitério Seus avós são gente humana Pedro Gomes e Dona Ana Diz a morte é um caso sério Luiz de Rosa e Maria Anunciada de Jesus Seu cunhado Maciel E Neguinho também traduz O Leandro e o Tamar E Romaro a lamentar No clário da Santa Luz Rogério deixou saudade Para os queridos sobrinhos O sobrinho José, o Antônio Roberto, o Galinho Jiquinha e Leosval Se seu sobrinho legal Janiel e o Pedrinho Deixou Roberta e Vitória E a Julinha também A Belinha e a Clarinha Que são sobrinhas de bem Tias maternas sadia Rita, Didio e Maria E Tia Inês que convém Deixou Tio Milton Gomes Tio Fitito e Luiz Lamento as Tias Praterna Olindrina, Olindrina A gente disse Samaria e Prazer Também Cirila e Tetê Tio João Rosa se maldiz De Domice e Edivaldo Muitos primos e muitas primas Era querido por todos Ficou esse triste clima Todo lugar lamentou Lagoa Nova chorou Perdendo um filho de estima O pessoal de Piranhas Piau e Lagoa Nova Todos que gostavam dele Com um sentimento à prova Negão de Pedro Bernardino Lamentam que esse menino Tão novo desceu pra Corte Lembra Lila do Piau E o Louro de Alzira O galego de Denis Vendo seu cor de safira Eliseu Gomes combina Com a sua esposa Marina Lembrando chega, respira Os cunhados da esposa Cecil Gomes consciente Arnaldo Gomes também Valme Gomes, boa gente Povo do Morro Vermelho Diz assim como o conselho Deus é quem protege a gente Falando em Jota Luiz Que é outro amigo de bem Rogério da Silva está Junto a Cristo de Belém Aos 24 anos Deixou os alagoandos E os anjos dizendo amém Aos 24 anos Deixou os alagoandos E os anjos dizendo amém Ei, 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 ei Ei, boy E vou